Olá, uma boa tarde. O repórter NBR está de volta com as informações do governo federal nesta tarde de segunda-feira. As exportações de carne bovina para os Estados Unidos devem começar em três meses. Foi o que anunciou agora há pouco o presidente Michel Temer em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O repórter Paulo La Sálvia acompanhou o anúncio e tem as informações. Boa tarde. Um probleminha no link. Vamos continuar então com o repórter NBR. Daqui a pouco a gente conversa com o Paulo La Sálvia. Olha, R$ 2,3 bilhões foi este o valor economizado pelo governo no ano passado. A informação é do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Entre as ações para poupar recursos estão a suspensão de pagamentos indevidos e a diminuição nos valores de contratos. O Ministério do Trabalho e Previdência Social anunciou hoje a distribuição de R$ 45 milhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O FAT. O recurso será usado para o programa do seguro-desemprego na área de manutenção, modernização e ampliação da rede de atendimento do Sistema Nacional de Emprego, o CINE. E o IBGE lançou no início da tarde de hoje, no Rio de Janeiro, uma cartilha com informações gerais sobre o Brasil. Essa cartilha é para ajudar os turistas a conhecer melhor o nosso país. A repórter Thaisa Dias está ao vivo e vai conversar com a gente agora direto da cidade onde vai acontecer as Olimpíadas. Oi, Thaisa, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Eu vou explicar para você e para os nossos espectadores por que o IBGE lançou esse material. Eu dei uma volta hoje pela manhã na Praça Mauá, o local onde fica um dos principais cartões turísticos aqui do Rio de Janeiro, que é o Museu do Amanhã. Eu encontrei gente de Santa Catarina, de Minas Gerais, do Pará, dos Estados Unidos. Aqui no Rio de Janeiro já tem gente de todos os lugares. E foi pensando nessas pessoas que o IBGE lançou essa publicação aqui, um passaporte para conhecer o Brasil. Ela tem uma versão em português e uma versão em inglês e aqui no Rio está sendo distribuída em pontos estratégicos da cidade. Ela também está na internet. E o que essa publicação tem de mais interessante é um infográfico que mostra os tipos de vegetação do país, a produção agropecuária, as riquezas minerais e também a localização de povos indígenas e de imigrantes. E não foi só o Brasil que ganhou conteúdo especial para as Olimpíadas. O IBGE também lançou um portal sobre os países que participam dos jogos. Ali tem estatísticas sobre economia, população desses países e também sobre medalhas e outras participações nas Olimpíadas. O endereço é países.ibge.gov.br. É com você, Leandro. Obrigado, Thaís. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro. E a gente está há quatro dias das Olimpíadas. As autoridades internacionais já começaram a chegar no Rio de Janeiro para acompanhar os jogos. A previsão é que cerca de 35 líderes mundiais venham ao Brasil. Para isso, os soldados se revezam para fazer a cerimônia da chegada dessas autoridades. Hoje de manhã, o príncipe de Mônaco, Alberto II, foi recebido na base aérea do Galeão com honras militares. Representantes do governo da Dinamarca também já estão no Rio de Janeiro e trouxeram algumas novidades para o brasileiro e turistas conferirem de perto. Durante os jogos, o público poderá conhecer um espaço de Lego com quatro estações preparadas especialmente para as crianças explorarem a magia de brincar com os blocos da marca. Outras atrações trazidas ao Rio pelo governo dinamarquês são uma maquete da Cidade Maravilhosa e os mascotes Vinícius e Tom, também feitos de Lego. A Lego foi fundada na década de 30, na Dinamarca. A maior parte das autoridades que vão acompanhar os Jogos Olímpicos devem chegar ao Brasil nos dias 4 e 5 de agosto. Nesses dias, as equipes de soldados vão operar 24 horas com capacidade para receber até nove chefes de estado por hora. E a tocha olímpica segue seu caminho pelo Brasil. Ela está no estado do Rio de Janeiro, hoje já passou por Rio das Ostras, Búzios, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande. E ainda nesta segunda-feira, a chama olímpica será recebida pelos moradores de Araruama, Arraial do Cabo e Cabo Frio. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.